Olá, prevencionistas, tudo bem? Hoje irei falar de um equipamento super importante que é essencial para o seu trabalho, o Multigás. Ele é responsável por monitorar a qualidade do ar e garantir uma entrada segura dos seus colaboradores. O aparelho de Multigás é um dispositivo que detecta a presença de gases tóxicos inflamáveis e a falta de oxigênio em ambientes de trabalho. Por que esse aparelho é tão importante? Em diversos setores, como construção civil, mineração ou indústria química, existe um risco muito grande de vazamento de produtos, como monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e até mesmo a falta de oxigênio. O aparelho Multigás, antes mesmo de altas concentrações, ele nos avisa de riscos eminentes, evitando, assim, grandes acidentes. O aparelho de Multigás funciona de forma simples. Ao ligar, ele faz uma leitura do ambiente e exibe os níveis de cada gás monitorado no visor. Caso algum gás atinja um nível perigoso, ele emite alarmes sonoros, visuais e até vibratórios. Por isso, é fundamental que todos saibam como usar e interpretar esses sinais. Vou dar algumas dicas rápidas para você usar corretamente o seu Multigás. Monitoramento contínuo. Durante o trabalho, mantenha sempre o seu equipamento ligado para monitorar a atmosfera continuamente. Posicionamento correto do Multigás. Use o aparelho na altura da sua respiração para garantir que ele capte a concentração dos gases que você estaria respirando. Teste de resposta. Realize o teste de resposta para garantir que os sensores estejam funcionando. Calibração. Antes mesmo de utilizar o seu Multigás, verifique se ele está calibrado. A calibrage garante uma leitura precisa dos gases. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer mais sobre esse aparelho? Então deixe sua curtida, seu comentário e até o próximo vídeo.